Eu já vou, eu já vou, calma gente, espera aí, espera só um pouquinho, calma, deixa eu só abrir o vídeo, anda logo, é claro, é claro que tudo foi gravado, mas então por que que não tá passando, o que que aconteceu, fala Johnny, deseja reproduzir o vídeo, sim ou não, sim, é óbvio, sim, é óbvio, espera aí, calma, calma gente, impossível reproduzir o vídeo, por que, por que, o que aconteceu, o que é isso, Juan, o que que é, faz alguma coisa, Eu juro, Ana, eu não sei, é sério, eu não sei o que aconteceu, é claro que você não sabe, não é possível, Juan, você apagou, foi isso que você fez, você apagou o vídeo, olha só, eu tô falando, por favor, você tá perfurando o meu tímpano, se você continuar gritando, eu não vou conseguir, mas você tá destruindo a minha vida, pois é, mas eu tô ficando surda, ai, tanto esforço pra nada, peraí, 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 por favor, falando sério agora, como diz a Ana, inala, exala, Johnny, por favor, eu penso, para de inalar e exalar, calma, vocês dois, começa a trabalhar, tá, sim, sim, é o que eu quero, mas vocês estão, vamos dar um tempo, vamos todos inspirar e expirar, Agora eu vou pegar um copo d'água, porque assim não dá pra continuar, trabalha, trabalha, tem água, mas o que, amiga? Tem água, tem suco, posso pegar? Claro, peraí, calma, Juan, faz alguma coisa, dá um jeito de abrir esse vídeo, é, é, aguenta aí, olha só, falando na boa, eu não tô vendo o ícone no computador, é isso que eu tô tentando, você vai resolver isso aí ou não? Ah, quero, 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 formato incompatível, ah, menos mal, olha, não deve ter apagado o negócio, então deve ser o formato incompatível, então, deseja procurar online um software que permite abrir esse tipo de arquivo? Olha, ó, ó, fica o que sim, peraí Aqui, eu põe pra você e dá Ana, Jenny, olha O quê? O vídeo não apagou Não Sério? Você juro? É sério? O que acontece é que o computador não tenha o programa próprio que seja compatível Tá, mas ele tá aí, ele foi salvo, né, então, agora dá Ai Bom, mostra aí, vai, vai Agora vai Ah, meu amorzinho lindinho do meu coração Como é que vai, meu docinho de coco? É, como vai o docinho dela, hein? Vamos conseguir abrir esse vídeo? Quem é o amigo mais inteligente de todos? Claro que é, esse é inglês E saca-tacai japonês E em francês também, aí Já tá abrindo o software, vem, vem, vem Olha, eu já expliquei que foi um problema de formato, né? Por isso não abria, mas agora vai abrir Eu tô abrindo o software que é pra poder ver os arquivos nesse formato Eu acho que eu tô perfurando o cérebro de vocês, né? Não, 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 não seja palhaço, tá? Vamos ver Olha, eu tô impressionada com você, porque Olha, você é o cara, Johnny O que você não sabe fazer? A verdade é que É o que eu escuto de todo mundo Ah, deixa eu ser palhaço, né? Senta, senta, senta Nessa eu queimei a mufa, hein? Olha isso, olha isso, olha Pronto Deseja reproduzir o vídeo? Sim, 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 sim Mas é claro, é claro, olha aqui, tava prontinho Ih, dá pra ver, dá pra ver Parabéns, meu amor Agora, adianta aí um pouquinho Né, amiga, espera aí Adianta aí Isso, aí, aí, aí Com isso eu não vou ter nenhum problema E ninguém vai fechar a Chicago assim de repente, certo? Yes Você sabe que não, Dorival Perfeito É bom tê-lo do meu lado, doutor Esse já tá no papo, Ana É, tá tudo aí, ó E o que a gente vai fazer com isso? É... Deu... Fala com a Diana Falo, falo, falo E aí, Ana Você já pensou em alguma coisa? O que a gente vai fazer? É isso, gente Tá fazendo pressão? Eu faço isso com você? Olha só, eu preciso de um tempo pra ligar o cérebro Pra pegar no tranco Agora eu vou pra casa Porque as crianças já estão chegando da escola E depois de tarde eu tenho umas coisas pra fazer Uma coisa muito importante E depois eu vou... Bom, eu tenho que me apressar Eu vou falar com a Diana Ana, tá tudo bem, não se preocupe, amiga Quem é que te ama? Quem é a amiga que te ama tanto? Sou eu Eu também, amiga Olha, Ana, depois eu devolvo o seu computador Tá, não se preocupe Olha só Muito obrigada, Johnny Lembra que você ficou de conversar com a Jenny sobre aquele assunto, né? Sim, sim, não se preocupa Nos falamos Obrigada, hein De nada Obrigada Sabe de uma coisa, sócio? Agora você me deixou de queixo caído É, amor? Uhum E eu acho Que você merece um prêmio Eu, euzinho? Vem cá, vem Vem comigo Pra onde nós vamos? Vem Vai? Já vou Você não é o Fortinho? Nossa, que lindas De quem são? São pra você, Ana To me? Sim, sim, com certeza Sim, eu acho que sim Peraí, peraí Vem aqui, vem aqui, vem aqui De quem são? Traz aqui Coloca aqui, coloca aqui Coloca aqui Ai, que coisa mais linda Tão bonita Adoro Obrigada Tá tudo bem, Ana? Perdão? Ah, é que eu tenho que pegar as crianças na escola Então vai logo Tá, não, tá Gostei, você é um cara discreto, hein Eu queria que a gente repetisse o que aconteceu ontem Tão quente Ai, o outro Tão sensual Tão apaixonante Mal posso Esperar Pra gente se ver hoje à noite Você gosta de fantasias? Pensei numa pra hoje, meu amor Ai, senhor Olha, Nando, a Kátia, você pode confiar Ela é a melhor, tá Ela já atendeu a Yu Yonsei A Silver Spears É, é, é Ela tem um serviço a domicílio maravilhoso Ela tem de todo mundo Como que é seu cabelo, Nando? Olha, talvez Não, 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 não Deixa comigo Deixa eu, deixa eu dizer algo Vai lá, por favor Ai, olha só, Kátia Agora há pouco nós fomos comprar umas roupinhas novas Essa aqui que você tá vendo, olha Ela é moderna, mas tem retrospectiva Tipo, ela é de agora, mas é casual Sabe, então Não vamos mais usar gravatas, nem laços, nem gel Nem me fala Eu acho que eu tô pensando em dar elas Com certeza não Então, moderno, jovem Isso, isso, isso Moderno, mas não precisa raspar aqui do lado não, tá Porque ele não gosta Nem luzes também, tá Não, 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 não Não, isso não Eu só não quero mais usar gel, né Mas também Exatamente Também vamos tirar esses óculos que você tá vendo Porque o nosso amigo aí tem lente Ah Se eu me adaptar, sim É, mas assim fica mais moderno, né Não, mas eu ainda não uso lente Então você não vai mais usar gravata, nem lentes E essas roupas Ele vai usar roupas da idade dele, como tem que ser, poxa Ok Entendi Entendeu mesmo, né, Kata Não falei que ela é maravilhosa? Ela é ótima Pronto? Sim, sim Sim, eu tô pronto, sim Vai Pronto Você gosta de fantasias? Pensei numa pra hoje, meu amor Isso aqui é meu Vocês me acompanham, por favor, todos? Tá, você também, Sete Você também Venham aqui Pra onde nós vamos, Ana? Vamos ver o Nando O que houve com o Nando? Oh Ele fez o que se chama Uma troca de look Ah Ah, tá brincando Yes, em inglês, takataka, japonês Até o iwi, hein, francês Que tal? E como ficou? Querida Punk igual a Edith Boa! Yeah! 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 Ah, não, 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 não Ele não virou punk, não Mas onde ele tá? O que ele mudou? Então vem ver Ele tá no quarto, é Vamos ver Vamos lá, parceiro Vamos, sobe Anda rápido, peraí Sete Sete Go Uau! Quem é ele? Nando, parceiro E a sua gravata? Onde é que tá? Irmão, o seu cabelo tá incrível Fascinante Será que as garotas vão gostar? E aí, o que acharam? Eu sei, eu sei Ele ficou um gato Porque ele é um gato Mas você tinha a sua beleza Eu melhorei, né? Não, não Ai, eu já venho, eu já venho Peraí Olá 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 O que foi? Não O que foi você? Comigo? Então Em que fantasia você está pensando? Fernando Peraí, peraí Fantasia? Não entendi A gente vai se disfarçar, Fernando Professor e aluna Ou enfermeira e paciente Ou babá e patrão Ai, alô Sim, eu cuido do seu filho de qual? Do que você quiser Do que você quiser Ana Ana, você tá bem? É só me chamar Que eu vou, tá? Ana, Ana Um segundo Eu queria que a gente repetisse O que aconteceu ontem Tão quente Tão sensual Tão apaixonante Mal posso esperar Para nos vermos à noite Yes Ana, perdão Eu não escrevi isso Como não? Não Eu não escrevi isso É óbvio Continua lendo Você gosta de fantasia? Eu gosto sim Sim, eu gosto Continua lendo Eu pensei numa para hoje, meu amor Meu Deus Por isso está se fazendo de bobinho É o seu personagem de agora Não, não, não Jamais, imagina Então no que tá pensando? Ana, a verdade é que eu não sei Eu não sei Ai, ai, não Não, não Não, não Este é o cartão Seu Fernando Este cartão é pra mim Era pra você Como que é pra você? Este aqui Perdão, Bruno Mas que tipo de fantasias? Perdão, perdão Deixa, não me interessa Tá aqui, tá aqui Não, eu até quero Desculpa Desculpa Que vergonha Que vergonha Ai, que vergonha Que vergonha Pra mulher mais bonita do universo Eu te amo Sim Eu te amo É, sabe que eu tô ficando sem bateria? Eu também te amo Mas eu gostei mesmo do ter sido quente Tão sensual Tão apaixonante Bom, eu... Ai, eu tô brincando É mentira É brincadeirinha É brincadeirinha Não, não, não Caramba, Ana É que... Bom, perdão Eu também gostei da frase Mal posso esperar até hoje à noite Gostou? Sim, claro É sério? Aham Tá, Fernando Para, é melhor Você deixar eu te mostrar uma coisa Que vai te deixar de queixo caído De queixo caído? O quê? Queixo caído Aham Você vai ver Tá bom Chega Também não é pra tanto É que na verdade Você tá muito bonito, Nando Lindíssimo Muito obrigado, meninas Mas foi... Foi só uma mudança no cabelo E eu também tirei os óculos Não, você também tirou a gravata Damas e cavalheiros Com vocês O novo Fernando Ele ficou estranho sem gel, papai Mas se você tá sem óculos Como consegue enxergar? É porque... Eu comprei lente de contato Fica dentro do olho E aí, fala, fala Lindíssimo Tá, lindíssimo Não tá? Igualzinho ao pai dele Tá parecendo mais com a mãe Com a mãe dele Isso é porque você não viu Os meus olhos verdes? Tá, mas os olhos dele são azuis Bom, é verdade Você tem razão É Mas ele tá bonitão, não tá? E aí, pai O que... O que você achou? Você gostou? Olha, filho Isso não importa O que importa realmente É se você gostou É Na verdade Eu ainda não sei bem Se eu gostei muito ou não Ah Não, 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 não Não, não É que leva um tempinho Pra se acostumar Vai ser logo Pouco a pouco Olha aqui Que coisa mais linda Beatriz, eu já entendi Não se preocupe Ai, senhor Olha aqui Que coisa mais linda Olha, Beatriz, eu já entendi Não se preocupe Ai, senhor Que vergonha Que vergonha Fernando Tá, tudo bem Você já disse Meu amor Meu amor É que eu aproveitei Eu fiz a chamada Pro florista E mandei um buquê Pro Bruno Eu paguei Com o meu dinheiro Eu não duvido disso Beatriz Ai, e sobre os cartões Senhor Ai, o Bruno me disse Que o senhor leu E ai, olha Que vergonha De verdade Que vergonha Seu Fernando Olha, eu Olha aqui Não se preocupe De verdade Acontece que você me deu Boas ideias Ai, para Dei ideias Não, não, não Tô brincando Foi só piada Foi uma piada Esquece isso Só me avisa Quando a Isabela Terminar de fazer As correções que eu pedi E quando ela mandar o documento Termina logo aí Me ajuda aqui Legal Beatriz Boa tarde Ela repetiu três vezes A mesma história Bom Eu só queria saber Qual desses dois É o meu buquê É esse Ai, você Você gosta? Temos que falar do Nando Temos Ele Ele quer encontrar Uma solução racional Pelo problema dele Ei, Didi também não tá Nas Mercedes Eu tô me preocupando É sério O que foi? O que houve? Olá, boa tarde Oi, boa tarde Vladimir Tudo bem? O que houve? Nada Mas é que eu não consigo Encontrar a Edith Como não consegue encontrar? Ela não tá na faculdade? Não Ela não tá nem em casa Nem nas Mercedes E isso é o motivo Do que está acontecendo com o Nando? Pois é Sim, papai Ajuda a gente a encontrar ela Por favor Eu ajudo, sim E se aconteceu alguma coisa? Cancela, cancela, cancela Cancela É que ela Ela tá triste Eu imagino que ela quis Se afastar um pouco, é Não se preocupa, filha Eu vou falar com o meu contato Na polícia Valeu, pai Pode ser Perdão, hein? Ah, é o Johnny Peraí Peraí, alô Peraí Já volto Oi, tudo bem? Sim, aqui é o Fernando Lascurã E esses buquês? Para o Bruno E para a Ana Oh my God Pro Bruno Oi, fala Johnny Eu vou mandar pro seu celular Uma parte do vídeo do seu Dorival E pode? Eu vou mandar só um pedacinho A parte mais importante Só da hora quando o seu Dorival Dá a grana Ao tal do Corcoeira Porque se eu mandar tudo É muito pesado E com a barriga do Dorival é pior Ah, e põe logo no Viva Voz Tá, peraí Peraí, meu amor Prontinho Irmãzinha Fala aí, princesa Você tá no Viva Voz É, tá bem Isso é legal, 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 legal Ana, você falou com a Diana? Falei Ela disse que o Dorival não suspeitou de nada Mas eu fiquei pensando que Quando o seu Dorival ver o vídeo Ele vai saber que ela tava com a câmera Isso é verdade Olha só Então a gente tem que tirar a Diana dessa jogada E tem que ser já Antes que ele faça alguma coisa, é claro É, isso Cancela, 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 cancela Nem fala, não, não, não Nem me fala, amiga, não Olha, você pensou em alguma coisa Sobre o que a gente vai fazer com o vídeo, Ana? É Eu vou falar com o Dorival Ah, vai falar com ele Vai fazer o quê? Ameaçar divulgar o vídeo? E em troca do quê? Me fala De fechar Chicago pra sempre? Não, 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 não É que por enquanto a gente não pode fazer com que ele feche a Chicago Ué, por quê? Olha só Então você acha que a gente vai deixar na rua aquelas pessoas que trabalham lá? Hum, é Pois é A gente não pode Ai, que bom Fico feliz Assim que der Eu passo pra gente tomar um suco daqueles bem gostosinho Tá Que é? Tem boi na linha? É, é isso aí Tá bom Depois a gente se fala tchau Thank you O que houve? E aí, gente, alguma novidade? Pelo menos a Edith não tá em nenhum hospital Pois é, é isso mesmo E nem detida Bom, pelo menos isso Isso é bom Quer que a gente vá na casa dela de novo, Stefania? Eu não sei Eu não sei o que fazer Não sei mesmo Também tem a possibilidade que você disse, né? Numa dessas, ela que não quer ser encontrada Pois é, sim Talvez Boa tarde Boa tarde Eu posso entrar? A senhora já entrou Senhora Em que posso ajudá-la? Eu vim aqui Pra pedir perdão pra Ana Sente-se, senhora Por favor Mas olha só O que que a senhora quer? Porque, como mãe da Isabela Isso tá me cheirando muito mal, sabe? Ai, filha Eu vim da igreja A senhora? A senhora é católica? É mole? É, claro Eu sempre fui Ah, não me diga A verdade é que eu nunca fui uma boa pessoa Não me diga Escuta só Dá pra acreditar? E o Bruno? Eu não sei, senhora Quer alguma coisa? É que Uma tequila não cairia mal Deixa eu ver se tem Com licença Vai lá, vai Obrigada, Fernando Você é ótimo Então a senhora foi à igreja Veio aqui E daí? Ai, não me diga que a senhora roubou esmolas Porque isso é pecado Não, filha Eu fui me confessar É, eu quero que você saiba Que eu tô Tão arrependida de tudo que eu fiz De todos os danos que eu te causei É... Com licença Obrigada Aninha, eu não quero ser mais cúmplice De todas as maldades da minha filha E o que eu mais quero e digo de coração É que você me perdoe Ai, Yolanda, por favor Olha Eu quero que saiba que se eu agir assim Foi porque eu queria ficar bem com a Isabela Mesmo sem merecer seu perdão Eu sou adulta e quero mudar agora Agora, enquanto ainda estou viva Hum... É, eu entendo Vocês não vão confiar em mim assim, de repente, do nada Mas é que a senhora... Vocês não dão ponto sem nó, hein Olha, eu imagino que vocês têm alguma má intenção A senhora tem uma má intenção, não tem? O que a senhora realmente quer? Exato, o que quer Eu não tenho nenhuma má intenção, entende? Eu só quero a que me perdoem Principalmente você, Ana A bruxa velha Olha, eu... É sim, eu sempre fui da opinião de que não devemos guardar rancor Só que tem coisas difíceis de esquecer, sabe? Falamos disso antes, Yolanda O grande sonho da Ana era encontrar a mãe dela É, é verdade, é Quando a Isabela se passou pela filha da soledade, a senhora não fez nada Nada E não sabem como eu lamento Mas... Ah, é uma pena, mas... Eu não quero ficar mais ao lado da Isabela Eu não quero ser uma má pessoa Fernando, come with me We need to talk Permita-me um segundo, com licença Fecha a porta, fecha Dá pra acreditar O que acontece é que a Yolanda está muito arrependida de tudo que ela fez pra prejudicar nossa família Mas sabe que eu também tô achando legal que ela apareça aqui com o rabinho entre as pernas? Pode estar arrependida porque... Ela já tinha falado com a minha mãe E até assumiu que ela tinha medo da Isabela Sério? Sim Mas então... Eu não sei Mas não podemos esquecer o que ela fez Vai que numa dessa ela tá dizendo a verdade E se ela não quiser mais nos fazer mal? Viramos as costas pra ela ou não? O que que você acha? Não, 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 claro que não Não? Não, não Ou sim? Quer saber? Talvez ela possa até nos ajudar a frear a tarântula Quem sabe? Eu estou de acordo Não é mesmo? Não é mesmo? Sim Temos que fazer uma coisa Sete travessuras Senhora Yolanda Não podemos pedir que a senhora fique contra a sua filha Nós vamos acreditar que o que a senhora disse é verdade E nós vamos até perdoá-la Mas vai chegar um momento Que a senhora vai ter que escolher entre a Isabela e a gente É, e obviamente vai escolher a Isabela Porque isso é o lógico a fazer É isso aí? Não, Fernando Olha só Nós acreditamos que a senhora tá arrependida Mas pra confiar na senhora, como é que a gente faz? É difícil, né? É, Ana, entendi Só queria oferecer minhas desculpas Obrigado Obrigado E sem dúvida nós aceitamos É isso aí Precisa de mais alguma coisa? Gostaria de pedir um favor Se me permitem ver meu neto É que é meu primeiro e único neto Posso, Fernando?